Efetivado em novembro do ano passado como treinador do São Paulo, André Jardini gera expectativas positivas por sua proposta de jogo ofensivo, mas o seu início de trajetória não vem sendo muito animador. Isso porque o comandante tem um aproveitamento inferior ao de seus antecessores mais recentes. Em dez partidas à frente do Tricolor, Jardini tem aproveitamento de 36%, com cinco derrotas, dois empates e três vitórias. Rogério Senna é o que tem a melhor marca entre os comandantes recentes. No mesmo recorde de jogos, o ex-goleiro obteve 63% de aproveitamento, com cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Dorival Júnior, por sua vez, conseguiu 40% de aproveitamento, com três vitórias, três empates e quatro derrotas, enquanto Aguirre teve 43%, com três triunfos, quatro empates e três derrotas. Tudo sobre o Tricolor você confere aqui na Gazetaesportiva.com, muito além dos 90 minutos.